Olá turminha, passando por aqui para deixar uma dica de reaproveitamento, uma ideia, né, de um barrado de reaproveitamento de retalho. Lindo, chique. Já deixei aqui adiantado para vocês, olha, a lindeza que fica, gente. Agora nós vamos aprender a fazer o gabarito desse nosso barradinho fofo, que vocês podem aplicar não só em pano de copa, mas em barra de toalha, podem fazer também puxa-saco. Então tá, vamos lá, aqui eu vou precisar de uma régua, e aí nós vamos medir 12 cm. Vamos fazer um retângulo de 12 cm. Tô usando aqui a minha base, 5, 5, 10 e 2, 12, tá? Vamos dividir aqui no meio. Vocês podem fazer também um quadrado, um quadrado, 12 por 12. Porque nós vamos precisar de um triângulo. Então, é bem assim que faz. para a gente chegar nesse resultado aqui, né? Então, aqui eu já tenho um quadrado, 12 por 12. 12 por 12, certo? Certo. Então, aqui eu vou dividir ao meio ele. Então, eu vou ficar com 6 para um lado, lado, e 6 para o outro. Dividir aqui no meio. Vamos fazer uma marcação aqui. Dá para a gente não se perder. E vamos ligar os pontos. Ó. Daqui lá. Então, todos os lados desse triângulo vai ter 12 aqui e 12 aqui. Vamos subir aqui, ó, 6 cm para cima e vamos marcar. 6 cm. 6 cm. Vamos cortar. Tá dando para entender? Ó. Ó. E aqui está o nosso molde, certo? Certo. O meu já tá aqui, ó. bem surradinho, né? E eu colo um pedaço de caixa de café, que é para ficar durinho, que é mais fácil para a gente recortar. Feito isso, agora a gente vai passar para esfriar o nosso molde para os nossos pedacinhos de retalho, ó. Então, eu venho aqui, vou virar do lado avesso, porque eu tô usando lápis. Lápis, ó. Lápis, ó. E nós vamos riscar. Nossos pedacinhos de retalho. O trabalho, depois a gente... É bom que vocês passem por mim, vocês podem ficar rebeldes desse jeito, gente. Ó. Cortamos. Exatamente em cima da linha, né? Da nossa marcação. Vai ficar assim, tá? Todas as peças. Eu já cortei aqui. Olha. Um bom bocado. Vou ensinar agora para vocês. Como é que a gente vai montar ele. Então, a gente vai pegar o nosso tecidinho, nosso primeiro bloquinho. E vamos pegar o segundo, ó. E vamos colocar assim. Direito com direito. E alinhar. E vamos costurar. E deixar assim, um centímetro sem costurar. Tá? Nós vamos costurar daqui. Essa pontinha é normal ficar, ó. Depois a gente refila. Aqui a gente tem que deixar um centímetro sem costurar, que é para a gente finalizar lá na ponta. Deixa eu ajeitar aqui vocês. Parece que é muito grande. E aí a gente vai costurar. Deixando no meio um centímetro. Um centímetro, meio centímetro. Sem costurar. Aí eu percebo que eu já cheguei. Então, não vai passar essa aqui, tá? E aí, a gente vai ficar com a nossa peça assim. Deixa eu costurar um pouquinho pra... A gente evinca. Nosso tecidinho. Ó. E vai ficar assim a nossa primeira peça. Ficando assim, a gente vai fazer o quê? Vai... Colocar a segunda. Aí nós vamos trabalhar aqui em cima. E sempre vai ser aqui e aqui. Ó. Vamos colocar o nosso uninho. E vamos... Aqui. E você já pode passar a costura direto. Vamos ficar com a história de novo. O processo de novo. E eu continuo a dar com vocês. E aí, o trabalho não... Não corre o risco de descosturar. Ó. E aí você vai escolhendo aqui dos tecidinhos e vai fazendo o trançadinho. Fazendo de novo. Não sei se está dando... Não sei se está dando... Espero que esteja dando um pouco. Ó. E aí nós... E ele vai ficando assim. Agora vamos colocar aqui em cima. Ó. Quanto mais colorido... Melhor, né? Nossa peça vai ficar... Linda. Vocês podem fazer barracas, toalha... Podem usar... Um composite, quatro cores, duas cores... E aí... A criatividade... É que vai... Gritar, né? Vamos botar um laranjinho. Vou fazer um bom pedaço. E assim vai fazendo até... O tamanho que vocês desejarem. Ó. Eu vou fazer mais uns dois, gente, aqui. Que é pra... Ensinar vocês a fechar o tubo. E depois cortar. Esse aqui é um bloquinho rápido... De se fazer um barradinho. Isso. Não gosto. Tá caindo. Tá caindo. Gente, isso é suposto que tá me dando uma suadeira de raiva. Meu Deus. Tá me ajudando não, né? Ó. E aí a gente... Vai brincando. A única recomendação aqui nesse barrado... É que vocês... É que vocês... É... Sempre... É... Se vocês colocarem dez desse lado, eu coloco em dez desse outro lado. Tá? Como a gente vai fazer um barrado de pano de prato... E eu não sei o tamanho do... O tamanho de vocês. O meu tem... Eu cortei cinquenta por setenta. Mas aí perde três centímetros as bordas por causa das bainhas, né? Então, é quarenta e sete. É... Então, é a única coisa que vocês... Se colocou dez desse lado, termina com dez desse lado também. Pra dar tudo... Tudo certinho. É a única recomendação. Os pares, entendeu? A ideia está aí. Ai, olha. Não ficou aqui. Tá vendo como acontece? Ai, a nossa. Presta atenção. Mas a gente alinha e costura novamente. Não tem problema. O que foi? E tô aqui que eu vou tirar a tela dela. Pronto. E assim a gente vai... Vamos ver quantos eu tenho pra... Ver se dá pra fechar o tubo. Então. Só que eu não quero que feche com o mesmo, né? Eu vou... É... Vou botar mais um ruxinho aqui. E eu vou ver se tá pá, né? Se está... É... Ó. Aqui... Aqui... Alinha todo mundo. E costura. Facinho, facinho, gente. Uma mão com açúcar. E um pezinho de máquina. Ó. E aí, ele vai formando o trançado. Tem mais uma mão ainda. Comecei com azul. Azul. Eu não quero. Vou colocar esse aqui. Ó. E aí, nós vamos ver se nós temos dez pares, oito pares. Isso aqui é só uma demonstração, porque o meu deu... Vinte... Vinte... Vinte padacinhos. Foi dez de um lado. Dez desse lado e dez desse outro. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Então, eu tenho seis de cada lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu tenho doze. Então, é seis de um lado, seis do outro. Agora, eu vou ensinar vocês a fechar pra cortar. Nós vamos fechar. Lembram aquela partezinha aqui, ó? Aberta. Nós vamos virar o nosso tecido pro lado do avesso. Ó. Tá vendo como se encaixa todo mundo aqui? Tá vendo essa parte aqui, ó? Nós vamos alinhar ele exatamente aqui. Ó. E vamos costurar. É porque eu não quero perder nem um pedacinho de tecido, tá, gente? É isso que eu estou fazendo. Isso aqui. É pra eu poder refilar. Bonitinho. Vou botar lá a minha máquina. Gente, tá um calor tão gostoso. Tô lembrando da minha terra. Ó, tipo, eu lembro. Ó. Já costurei essa parte. Olha aqui a partezinha. Que tá sem costura. Aí, a gente vem aqui, ó. E termina a costura. Simples assim. Ó. Fechamos tudo e ficou um cubo. Um cubo, né? Vamos desvirar aqui pro lado do avesso. Vamos escolher aqui o lado que a gente vai cortar. Eu vou cortar aonde eu comecei. Esses dois banhinhos tão muito sem sal e sem açúcar. Essas cores. Muito sem cor. Então, aqui eu alinho, ó. Direitinho. E meto-lhe a tesoura. E aí, eu não perco nada. De tecido e as minhas pontas quadradas. Gostaram? Agora, nós vamos levar na base. Vamos refilar esses cantinhos. Esses... Essas sobras, né? Que ficam. Ó. Vou afastar aqui vocês e vou... Vamos refilar. Eu vou pegar minha... Minha... Base de cor. Seria interessante passar nessa hora, mas eu... Eu não... Não tô afim não, tá, gente? Mas, gente, disciplinado passa. Passa. E aqui eu vou alinho aqui, ó. Todo mundo bonitinho. Pego meu circulador e... Já foi. Do outro lado a mesma coisa. Vejo se está todo mundo alinhado. E... Estou dando uma base retinha, ó. Ó. Aí, um desenho que fica. Todo mundo arrumado. Agora, a gente vai aplicar ele no... Onde a gente queira, né? No pano de copa. Eu vou fazer um pano de copa. Né? Então, eu vou preparar tudo aqui. Vou pegar o que eu vou usar. Os barradinhos e trato pra mostrar pra vocês. E a gente vai montar esse pano de prato. Já peguei aqui meu pano de prato, gente. E ele tem exatamente... Deixa eu ver aqui, ó. Já com a bainha, 47 centímetros. Aqui. Tá? E o meu barradinho que eu fiz ficou maior. Aí, aqui eu já posicionei uma cianinha. Aqui eu vou passar a costura. Eu vou ensinar vocês a passar a cianinha. Pra quem não sabe. Ó. Você alinha as beiradinhas das ondinhas dela aqui em cima. E aí, você vai passar uma costurando... Uma costura só pregando essa parte de cima. Tá? Vou ver se dá pra... Vou começar a pregar aqui e vou mostrar pra vocês. Já preguei aqui a minha cianinha. Tá? Agora, eu vou... Colocar o meu... Bordado inglês. E algumas regiões se chama... Tá de cambraia, né? Só o resto... Eu... Eu... Eu descobri aqui... Qual o lado da... Do direito da... Então, como é que eu quero isso? Vou pregar tudo aqui. Eu vou trabalhar todo esse barrado aqui. Então... Aqui o direito. Eu vou virar aqui, ó. E vou costurar. Aqui. Um pezinho de máquina. Ele não cabe do mesmo tamanho. E na hora que eu vou... A linha aqui, ó. Essa hora é pra eu ir lá no ferro. Tá bonitinho. Agora, nós vamos pregar aqui a nossa... O nosso pão de prato. Eu quero que a minha barra fique... Brisa aqui. Eu não gosto daquela barra. É... É... Como é que fala? Esqueci, gente. Solta. E aqui, ó. Eu já sei o quanto que eu vou cortar aqui da minha... Agora, a gente vai fazer o quê? Vai virar aqui o nosso... Barrado. E vai passar uma costurinha exatamente aqui. Ó. Nós pregamos aqui em cima. E agora, nós vamos virar. E vai ficar parecendo só essas ondinhas. Muito mimozinho, gente. Gente, vou logo pedir nem pra vocês deixarem um like sem teu dedo nesse negócio, gente. Compartilha. E se inscreva no canal pra me ajudar. Eu fico muito feliz com isso. Me ajuda bastante. É, ó. Então, eu já fiz aqui. Agora, eu vou acertar aqui, gente. O... O tanto que eu vou fazer de barrinha aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Um centímetro. Um dedinho aqui que eu vou virar pra dentro pra gente fazer um acabamento. Não recomendo vocês fazerem muito grosso isso. Porque acaba que fica grosso a beirada do pão de copa aí. Eu acho feio. Ó. Então, aqui. Agora, nós vamos só... É... Aplicar. Olha. Já alfinetei todo o meu barrado no tecido. Tá? E agora, ó. Alinhei muito bem alinhado aqui as bordas. Ó. Perfeitinho. Perfeitinho. Que não apareça nada aqui, gente. E aí, agora a gente vai costurar. Ó. 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 Agora a gente tira o... O nosso... O nosso... O nosso alfinete. Que já não precisamos mais deles, né? Ó. E o nosso barrado tá aplicando. E o nosso barradinho ficou assim, só que a pontinha aparecendo. Eu, porque eu não tenho mais, mas se ainda tivesse esse laranja, a gente tava uma aplicadinha aqui. E olha o espetáculo que ia ficar, né? E o nosso trabalho ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, que eu tô merecendo, né, gente? Se inscreva no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, com suas amigas, né, pra ajudar, me ajudar aqui. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, gente. Olha a lindeza que ficou o nosso barradinho. Quem diria, ó, uns pedacinhos desse, uma técnica, a coisa fica linda, né? Deixa um like aí, ó. Se inscreva no canal, né? Pra ajudar aqui a amiga. Obrigada pela companhia, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!